Jessica, você teve muitos momentos grandes na sua carreira, grandes lutas, grandes cartas. O que significa isso para você e a história de Rodnavira na sua carreira? Bem, já estava descansada e apareceu a oportunidade do tal 300, eu falei, ah, mas não tem nem como correr dessa oportunidade. Então, eu estou muito feliz, muito honrada de poder fazer parte desse card, né, porque eles podiam ter escolhido qualquer outra mulher e eles me escolheram. Então, eu estou muito feliz, muito honrada e espero suprir todas as necessidades do UFC nesse evento e superar todas as expectativas. Você sabe, é uma ótima oportunidade, eu realmente gostei de estarando por UFC 200, eu realmente gostei da 2004 dakadinha, mas eu não vou por isso. Então, quando o oportunidade foi nos quebrou a 300, eu saí como, eu não vou por que essa parte da UFC 200. Eu me vejo, como você não, eu fui muito honrada, eu acho que se encontrei por um momento, este time faz um histórico. E eu espero que, por exemplo, eu vou fazer uma escolha dessa última parte da UFC com esse particular cartão. Eu tô muito honrada e raptura. Essa é a sua sexta luta, desde janeiro do ano passado, então há mais de 15 meses. Como você está se mantendo físicamente e se passando por esses campos e mantendo essa atividade enquanto tentando manter a performance? Então, antigamente eu não tomava suplementação, eu não tinha esse acompanhamento que eu tenho hoje, que estar aqui em Las Vegas tem feito uma diferença muito grande para mim, ter o acompanhamento do PI, dos nutricionistas, preparador físico, a parte de fisioterapia, então isso faz uma diferença muito grande. Toda vez que eu sinto alguma dor, eu vejo que eu vou ter alguma lesão, eu estou lá dentro do UFC, já vou ali correndo para a fisioterapia e já dou um jeito nisso, então assim, eu acho que eu poder estar lutando sempre é muito por conta de ter esse suporte que o UFC dá para a gente e eu costumo dizer para a galera que vem do Brasil para cá, gente, se vocês não sabem o que é bom, fica aqui, fica aqui que vocês vão saber o que é bom. Então, acho que isso é o meu diferencial, eu acho que estando aqui eu vou poder lutar até os meus 40 anos e eu espero conseguir fazer muita história ainda dentro do UFC e chegar aos meus 40 aqui dentro da organização. Eu acho que isso, obviamente, tem um God em causa. Eu me sou, eu tenho um blasto sobre isso. e também, bem bem, bem, bem igual, full advantage of it so um from the nutrition side to the athletic training side to also physical therapy i mean if anything is hurting i go to physical therapy right away i'm always using the services so this is it's a big it's a great part of actually being able to accomplish this is actually have access to that and that's why i tell everyone um for everyone that's coming from brazil like if you don't know what's good like you're about to find out like stay here and take full advantage of these services and i feel that if i continue to do this uh i can fight until my 40. like i i'm i i want to still do a lot you know make a lot of history in this organization sincerely with being in las vegas and using the all the full scope of services of the pi i think that i can definitely find to my and went to my 40s and that's kind of the physical side as far as the the mental side ahead of the last fight you talked a bit about you know what you're going through personally with the divorce and maybe not fighting for all the right reasons do you feel in a different maybe better headspace now or is not a lot change between now and november and também isso que você mencionou muito do lado físico claro e tem o lado mental o psicológico você antes da tua última luta você mencionou bastante e depois também você mencionou sobre o que você as coisas que está passando na tua vida pessoal você mencionou o divórcio abertamente você disse que talvez não estivesse lutando pelas razões corretas você como é que está como é que está esse espaço como é que está a tua cabeça nesse momento como é que você está se acha que você já está mais removida disso como é que momento que você está na tua vida ah eu acho que depois que eu me converti de novo para para a outra religião né porque eu era do candomblé e da umbanda e agora hoje eu sou de deus eu escolho deus então acho que isso fez uma diferença muito grande para mim porque estar dentro da igreja e buscar a fé me trouxe muita força mental muita sabedoria é eu venho orando todos os dias pedindo a deus para me dar essa sabedoria e ele tem me dado então eu venho treinando cada vez mais e melhor e eu acho que tudo que eu passei foi motivação para eu crescer e me tornar melhor né eu acho que as dificuldades da nossa vida elas vêm para nos fortalecer e com certeza essa questão do divórcio veio para me fortalecer para me mostrar quem são as pessoas de verdade do meu lado e eu tenho certeza ainda vai ter muita novidade ainda vocês ainda vão saber de muita coisa que está por vir eu ainda não vou falar para vocês vou falar só mais à frente mas tem 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 muita coisa eu acho que a galera vai olhar para mim assim jessica como é que você conseguiu passar por tudo isso e fazer uma luta tão incrível porque é isso que vai acontecer no sábado eu vou mostrar a jessica andrade de verdade não só a batistaca lá dentro mas a jessica que está pronta para tudo para enfrentar todo mundo eu acho que está começando com conversão e religião eu use to follow some african matrix religiosos em brazil e agora eu sou um homem ou um homem de Deus e eu acho que meu religioso belief nao e o fato de que eu estou praying e eu estou focused e me ajudando e me ajudando e me ajudando e me ajudando me e me ajudando me e me ajudando me para me trainar melhor para me pay attention to myself better e tudo mais e tudo mais e eu acredito que eu acho que é o desafio e o desafio que nós temos em vida eles nos ajudam melhor e eles nos ajudam melhor e eles nos ajudam melhor e e esses são coisas que são hurdles que você tem que overcome para se tornar um melhor pessoa e eu acho que é o divorce taught me e eu acho que há mais para mim e eu acho que há mais para para mim e acredito que você não quer ouvir a full thing yet você é provavelmente quando você ouvir sobre minha vida em full você vai falar como como você vai fazer isso e como você tem uma grande fata que eu esperava que eu esperava para ter saturday e você e você vê que há um 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 E a última pergunta, seus pensamentos sobre a Marina Rodríguez e esse matchup? Ela já está no UFC por um tempo, e mesmo quando as pessoas lerem, é difícil de parecer boa. São decisões, coisas assim. O que você acha desse matchup e como você pode ganhar aqui? Olha, eu já treinei algumas vezes com a Marina, né? A gente é da mesma agência, né? Ela já foi no Rio treinar algumas vezes com a gente. Então, eu conheço o jogo da Marina, a Marina também conhece o meu jogo. Eu acredito que a gente evolui a cada luta, mas a estratégia da luta só acontece mesmo depois do primeiro soco, né? Depois que o primeiro soco entra ali dentro do octógono, aí é que você vê a dificuldade que vai ser durante a luta. Então, eu acredito que eu estou mais do que pronta para essa luta. Eu não quero deixar para decisões dos juízes. Assim como eu tenho certeza que ela também não quer. Então, eu sei que ela vem treinando muito parte de chão também, porque eu acredito que ela imagine que eu seja pior do que ela na trocação, né? Eu não tiro a evolução dela e nem o Muay Thai dela, que realmente é exímio. Mas eu sei que eu também evolui muito na trocação, eu sou muito forte. E é o que eu costumo dizer, aonde eu bato não nasce mais cabelo. Então, pode ser que depois do primeiro soco a estratégia dela mude e eu acho que ela vai querer colocar a luta para baixo. E aí eu estou em casa. Então, eu sei que é isso que você quer dizer. Eu sou uma pesa boa. Eu sou uma pesa boa. Você já tem sido que nós estamos recebendo. Então, eu sou uma pesa boa. Então, eu sou uma pesa boa. Mas, você sabe, há muita estratégia que vai acontecer nessas empresas. mas eu gosto de dizer que a estratégia vai apenas so far as a primeira punch. Quando a primeira punch connects, a estratégia vai para a porta. Então, eu acredito que ela vai estar... Eu sei que ela tem treinado, e eu sei que ela tem melhorar a ground game, mas ela está provavelmente tentando, esperando que eu vou ir embora, porque eu acho que eu acho que não é tão bom como ela está no striking. Eu sei como ela está no striking, mas eu acho que eu tenho que meu striking a lot, e eu acho que quando a primeira punch connects, eu acho que ela vai estar a boa ideia de ir para a ground, porque eu gostaria de dizer, onde eu hit, o meu cabelo não crescer. o meu cabelo não crescer, eu acho que eu não sei o que mais. 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 Quando ela fez seu debut pro, ela estava 0-0, você já estava no UFC por dois anos, então, você está percebendo agora, olhando para todas essas divisões, que você está meio que saindo de oponentes fresas, porque você está começando a lapar todas essas outras garotas? Quando ela começou no UFC, ela estava 0-0 e você já tinha dois anos de UFC. Quando ela começou no profissional. Quando ela começou no profissional, você estava 0-0. Como é que você se sente olhando para todas essas divisões, todas as categorias, todas as mulheres que estão lutando, e você basicamente está chegando num momento assim, não tem carne fresca para bater aqui, porque eu basicamente já estou dando volta em todo mundo? É bem isso mesmo. Dentro da nossa categoria ali, praticamente as top 5, eu já lutei com todas. O Eli, a Ian Jonan, a Tatiana Soares, a Lemos, depois vem eu. Depois, aí para cima, tem algumas ali que eu ainda não peguei. A Virna, agora a Marina. Então, eu acho assim, eu tenho muita experiência. Eu não subestimo os meus adversários, porque eu sei da capacidade de cada um. E quem está aqui no UFC não é qualquer lutador. A gente está falando dos melhores do mundo. Mas eu já tenho muita experiência. são 26 lutas dentro do UFC. Eu já lutei com todo tipo de estilo, com todo tipo de altura, com toda a categoria que tem aqui dentro. Só não lutei ainda com meia-meia, porque ainda não me deram a oportunidade. Mas eu acho que eu sempre estou pronta. Estou sempre pronta para tudo, para enfrentar os adversários. Eu acho que ter mais experiência não significa ser melhor. Significa que eu tenho que evoluir cada vez mais, porque quem está chegando agora tem mais força, tem mais vontade, tem mais potencial. E eu tenho que continuar evoluindo todos os dias. Então, eu não posso dizer assim, porque eu tenho mais experiência, eu vou chegar lá e vou ganhar luta. Não, porque pode ser que aconteça ao contrário. Mas é bom ter experiência. Você saber o que você está fazendo e saber que, se entrar um soco muito forte, você tem que se preparar para aquilo ali. Se for um soco fraco, você já vai se sentir confiante. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu estou feliz de ter todas essas lutas dentro do UFC e poder estar lutando com a Marina. Ela tem 36 anos, é mais velha do que eu. Então, eu acredito que a idade também conta bastante. Eu tenho certeza que eu vou chegar com muita vontade de vencer essa luta. Eu lutei... Eu sei, eu lutei com muita gente. Eu lutei... Eu lutei... Eu lutei com 26 lutas no UFC. E você pensa sobre o que? As 5 topas. John Wayne Lee, John Wayne... Não, não. Tatiana Soares, Amanda Lemos. Eu lutei com praticamente todas elas. Plus, tem muitas meninas fora que eu lutei ainda. Mas há algumas delas que estão perdendo. Eu me lembro de Mariana. Qualquer outra que você mencionou? Ah, Verna, sim. Não sei. A Vierna na fighta. Não aconteceu contra a Vierna. Mas, você sabe, eu vejo... Eu vejo todos os tipos de altura. Eu vejo todos os tipos de estilos. Eu vejo todos os tipos de estilos. Eu vejo todos os tipos de estilos. E eu acho que a experiência... Eu não perdoe a qualquer oponente. Eu acho que a experiência... É... 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 Então, você sabe o que? Ela sabe tudo. 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 Então, ela vai win. Eu acho que é... 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 Eu acho que... Eu tenho que ter... Sometimes it counts against you in the sense that you have to train more. So there's this new generation of women that are coming up. They are hungrier. They're stronger. They're faster. You have to just I need to improve my skills. And as far as age is concerned, I mean, she's 36 years old. So I think that plays a part to what I'm younger than her. But it's an opportunity for me to continue to improve and yeah. Different fighters I've faced them all. I've seen them all, but always respectful and always improving myself and becoming a new person. There's the BMF fight on this main card and I think a lot of fans when they list female BMF fights, you're usually in one half of that fight against whoever they think just because you fought in all these weight classes against everyone else. So I guess would you want them to add a women's BMF and who would you like to see standing opposite you if that fight does happen? Just by the way there was one thing missing from the last one. I only did not just fight up in a heavyweight category because they haven't given me the opportunity yet. There's a fight for the BMF between Justin Gage and Max Hallowen and when you talk about the BMF and you generally are in the middle of this card. It's you. or you know, how do you feel like you're being considered for you? Because you already have all types of luttes, you already fought against everything, you know, how do you feel like you're considered, like, if the people say, if you were if it was BMF to women, she would be she would be convocated? Look, this would be very cool. I was going to talk to the Bruno yesterday about this. I was going to say, this group, I just don't know who probably would be my adversary, because we have Valentina Javchenko, Willie Zhang, there's... 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 there's a lot of good girls. Oh my God. Angela Rios, who also fights a lot. Awesome. I... I hope... that... 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 I was talking to Bruno yesterday about this very very subject, like, what if the UFC actually had a BMF for... for the women? I'm like... and I... I just don't consider myself, like, all these names in such tough fighters that I would be considered in this category. And he told me, like, no. Like, are you kidding me? You're like... you're crazy. You just go out there and just go out bangers. Like, you're always just swinging for the fences. So... but look at... I mean, I would love to... to have that opportunity. That would be really cool. I'm just thinking of who would be the opponent, because you got Valentina Shevchenko, you have... Jean-Way Lee, you have... Amanda, if she decided to come back. I mean, that was something. Angie Hill's fight for everyone. Uh... because of the fact that I found all these different categories. But it would be an amazing thing. And I hope that the UFC continues to consider me in the pool of candidates for something like that. It would be really awesome if the UFC had a BMF female. And last one for me. Can I get your thoughts on the main event and that fight between Justin and Max? So, my last question. What are the thoughts on the main event between the Poatan and Jamal Hill and also the fight between Justin Gage and Max Holloway? Well, I'm a good Brazilian. Of course I'm going to support the Poatan. Although I like the Jamal Hill, we always meet in the UFC. It's almost every day. I know the difficulties that he had to be in this fight. Now, the injuries that he had in the tornozelo and so on. And I saw him become very big, very fat and now he's a fat guy. So, he really dedicated him to this fight. But my heart is Brazilian. And the Poatan is like me. Where the hand hits and not more hair. The guy is crazy. I think the fight for the BMF... I think that Max Holloway... Now, he's going back to his ascension again. He was a little... He was a little... He was a little confident with his victories, with his luttes. And now he's going back to his better. He's a very good guy. He has a greater weight. But his opponent is also small. He's like a distance. And he doesn't need much to be able to win. So, I believe that Holloway won't win. But I'm going to be fighting for Holloway, because I like him more. As far as the Pereira Hill fight, I mean, I'm a Brazilian. As a good Brazilian, I got a root for Alex. I mean, he's pretty amazing. And... But the thing is, like, I really like Jamal. And I see Jamal all the time here at the UFC. So, I see him and I... And I saw him. I remember... Look at all this stuff. I saw what he went through. I saw the injury. And I saw the recovery too. And I saw... He... He was chubby. And all of a sudden, he's like skinny and ready to fight. So, it... It's pretty... It's pretty cool to see that he... I know that he put an effort to being into this fight. But... Paul Tange is like me. Where that hand hits, hair don't grow no more. And I... And I... He's a badass. That's what he is. So... And as a good Brazilian, I have to root for him. As far as Gage against Max Holloway, Max... He's back into a rise. Like, he's just coming back. It feels like he's got some confidence. But after some of the fights that he probably wasn't happy about before. Um... And he's got also a lot of range on him too. So... That may be... That may play a part. But he's fighting a guy who is just tough. And who don't need much distance to actually do damage. So... Even though, like... I do like Max. I'll be rooting for Max. But I do think that it's... It's... It's a tough ask against Justin. Jessica... What does it mean to you that more of the experts and personalities around the sport are saying One day, Jessica Andrade needs to go into the UFC Hall of Fame? O que significa para você que tantas personalidades, tantas pessoas conhecidas, tantas pessoas famosas aqui do UFC, importantes, falam? A Jessica Andrade, ela precisa estar no Hall da Fama do UFC. Olha... Quer fazer eu chorar, né? You want to make me cry, man. Eu acho que tudo que eu passei na minha vida até hoje, desde quando eu entrei na categoria do 61, que quase não tinha mulheres lutando, de ir para os campeonatos de Jiu Jitsu e não ter luta, mas continuar insistindo, continuar persistindo pelo meu sonho de ser uma lutadora, numa época que nem o Dana White cogitava em ter mulheres lutando dentro do UFC. Então, para mim, é muito importante escutar isso. Eu fico muito feliz de saber que um dia eu posso me tornar a Hall da Fama. Eu acho que por tudo que eu fiz dentro do UFC, né? De mais nocautes, de mais lutas, de mais finalizações, de ser a primeira brasileira a pisar no octógono do UFC. Então, eu acho que eu consegui conquistar a minha história aqui dentro. E aí eu fico muito feliz de saber que eu vou ter essa oportunidade de entrar para o Hall da Fama, que é o que todo mundo quer, né? Que é ser Hall da Fama do UFC. Mas eu sei que eu ainda vou levar mais um tempo para me aposentar. Quem sabe? Se o UFC me der o Hall da Fama antes da minha aposentadoria, eu vou ficar muito feliz. Mas se não, eu vou esperar a minha aposentadoria daqui mais uns cinco, seis anos. E aí, beleza, aí pode me dar o que quiser que eu estou pronta para receber. Você vai ficar muito feliz. Eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz de tudo que eu fui para fazer para ser um partido. Então, eu vou voltar para o times que eu estava tentando de fazer weightos. Eu estava tentando de fazer, eu estava lutando em diferentes competências, porque eu queria ser um fighter. E aí, eu vou voltar para o Danilo. Eu sei que não as mulheres vão ever fight, e as pessoas não pensam que eu estava lutando. E aí, eu fui capaz de fazer o que foi para o Brasil. Para ser o primeiro Brasilian para ir para o Antônio. E aí, todos os recordos, os golpes, os golpes, os golpes, os golpes. Os golpes, os golpes, os golpes, os golpes. Quando você olha o corpo, é muito rewarding para ser considerado assim. E aí, eu espero que eu tenha essa chance. Eu gostaria de ter a chance para ir para o Hall da Fama. Mas, você sabe, eu gostaria de ter a chance, mas eu gostaria de ter a chance. Mas, se você não, eu vou ter a chance para ir para o Hall da Fama. Se não, eu vou ter a chance para ir para o Hall da Fama. Porque eu ainda tenho 5 ou 6 anos aqui. Então, eu vou ter a chance para ir para o que eu estou. É ótimo para ouvir que muitas pessoas consideram que eu seria um honor para ir para o Hall da Fama. Porque cada atleta tem um tempo. Obrigada. 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 Obrigada.